Eu quero trazer um outro caso agora, onde deputados estaduais se envolverem em uma confusão com agentes de segurança pública. Acontece que tudo começou quando os parlamentares foram fiscalizar a atuação da Prefeitura. E aí, meu amigo, na discussão, o secretário de ordem pública foi chamado de miliciário. Coloca as imagens na tela pra mim, fazendo um grande favor. Esse é o momento da confusão. Deixe o áudio, por favor. Vai lá. Boto o dedo na cara e falo da maneira que me dá. Não, não, não. É assim, sim, sim. Negativo, 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 negativo. Não estou botando o dedo na cara, mas eu olho o respeito. Esse é o momento da confusão. Acompanhe comigo. Dedo na cara e tudo mais. Quem conta tudo pra nós é a minha queridíssima Renata Igrejas. Renata, o que aconteceu com esses parlamentares aí, com os ânimos alterados, minha amiga? Bom dia, mais uma vez. Que mau exemplo, né, Marcão? Muito bom dia pra você, meu amigo. Bom dia a todo mundo ligado aqui com a gente no primeiro impacto dessa sexta-feira. Pois é, essa confusão aconteceu ontem de manhã, exatamente aqui. Olha só, a gente está numa passarela que dá acesso ao aeroporto Santos Dumont, aqui no centro do Rio. E envolveu aí os deputados estaduais Rodrigo Amorim, Alan Lopes, seguranças dos parlamentares e pelo menos oito agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública. O motivo, Marcão, é uma operação de ordenamento aqui na região, feita pelo pessoal da SEOP. Os deputados acharam que eles não estavam devidamente uniformizados, identificados. Teve uma confusão ali. Os deputados começaram a questionar a legalidade dessa ação, que os agentes chegaram aqui propondo aqui uma espécie de blitz, sem qualquer comunicação, provocando um trânsito, um conchonamento aqui na região. E aí eles chegaram a chamar o secretário de Ordem Pública, Breno Carnevale, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, de milicianos. Todos foram parar na delegacia aqui no centro do Rio de Janeiro, foram liberados, vão responder aí em liberdade, claro, pelo crime de tentativa de lesão corporal. Vamos tentar lembrar, vamos lembrar aqui para o pessoal que está em casa, quem é o deputado Rodrigo Amorim, que está envolvido nessa confusão. Ele ficou muito conhecido, Marcão, em 2018, durante as eleições, quando ele quebrou uma placa em homenagem à vereadora Marielle Franco, que tinha sido assassinada naquele ano, junto com o então deputado Daniel Silveira. Mal exemplo, né, Marcão? Volto com você. Alô tudo, minha querida amiga Renata Igreja. Um péssimo exemplo, né? Péssimo exemplo de um parlamentar. Obrigado, um beijo no seu coração. Daqui a pouco eu volto com você. Obrigado.